Só tem 3 bolsadores mesmo. Só tem facilidade. Esse negócio aqui é fácil de carinha. Como é fácil de encontrar a coisa. Não tem nada a ver. Sem lógica que você jamais encontra coisa no ranqueado. O que eu posso dizer que está no ranqueado? Não consegui achar nada. Parece que você não faz problema. Já rodou uns uns 40 casas já da Bi. Não achei uma arma ainda. Estou com um revólver na mão. Só tem que pegar aqui. Já é o meu Thump. Não tem um Thump. Não tem um Thump. Vale virar. Não tem um Thump. Há duas Zump. Opa meu filho. Apenas as armas da PEC mano... Eu rodei um quarteirão todinho da PEC uma ponta outra... Achei duas UMP... Tá é bom em... Tá é bom de loot aqui... outra UMP... O que tem de uma... ai que onda ta me tirando ta me tirando ta me tirando isso aqui bonito oita ta ai que o Spike ta me beando olha é lixado não achei 1 a 1 não achei nenhuma arma só tem 1 olha eles viram eles arrochando tem 1 mas rodei tudo não achei nenhuma arma de AR não tem não tem 1 não tem nada é um 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 O que você derruba o squad? Achei o Scarf. Caramba, é assim? Espera aí, deixa eu só. O que eu estou fazendo, cara? Estou chegando aqui em mim, eu estou vendo. Eu estou em baixo. O que eu acho? É o squad, é o chiado aí. Vivo do repouso. O que eu vi, cara? Eu sei que o carro foi voando do meu carro. Vamos ver com esse carro. O que eu vi, mano? Põe o que? Caiu os lenços do carro. Caiu... Caiu os lenços do meu carro? Deixa eu ver com isso. Aqui, vai provoar o carro. Tenho oossa ouro. Vou voar a merda. Vou voar mais boa, gente. Cadê o caroto? Cadê o caroto? Cadê o caroto? Cá, cadê o caro? Cadê o caro? Cadê o caro do barco? Cadê o caro? Meus armas estão horríveis, sabe o que é não pegar nenhum arma que fecha? Esse eu mato o mesmo cara desse momento no mute dele. Batei um monte lá atrás, mas não fui no mute não. Não tem MP40 não, tá difícil. Isso é. Fica rolando no meio de gente. Fica rolando no mute. Opa! Ai! Tô com medo mano. Vai me matar porque você tá com o botão. Não dá pra comer. Não ia deixar você vivo. Ninguém tem MP40, que tristeza. Pegaram o dobro. Vou usar aqui também. Está no meio do mundo. Eita filhota, não é nas costas, é? Sim, é? Eita macho. Cara chato. Está lá em cima. Não vou passar para fora. Eita, o Janube caiu. Não vai passar para fora de jeito. Respeita. Ainda não é como de salvar não. Está no meio do mundo. Não quer nada. Está no meio do mundo. Está no meio do mundo. Está querendo ser o bichão, o bilhetão. Caraca. Meu Deus. Está matado do caçalora que eu vi. Mas tu bota aqui. Vamos. Vamos. Ascente o play hard aí, filho de calado. Só? Vamos. 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 Vamos.